Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre Overwatch. A primeira notícia de hoje, eu quero falar com vocês sobre a nova skin do Lúcio. E também a gente vai falar sobre uma mudança na bolha do Winston, tá? Então vamos começar aqui pela notícia do Lúcio, que é a notícia mais rápida, que é sobre a nova skin do time de Nova York, Excelsior. Já fiz vídeo aqui no canal mostrando várias skins de vários times que vão jogar na Overwatch League. Não vou repetir, tem aqui um card em cima caso você queira ver as outras skins. Tem da May, tem da Mercy, tem do Genji. E essa aqui é a nova do Lúcio, como todas as outras, é só recolor com as cores do time, né? Cores desse time, no caso, azul, vermelho e preto. E também tem o logo do time ali na frente da camiseta. O Jeff Kaplan fez um developer update, dizendo que a gente vai ter algumas mudanças também no modo espectador do Overwatch, que os times vão ter meio que um uniforme. Então quem sabe no futuro, esses uniformes de times possam ser mais comuns do que a gente imagina em todos os heróis do Overwatch durante uma transmissão de partidas do competitivo. Agora eu quero falar sobre a bolha do Winston. Tem um tópico no Reddit, no fórum do Reddit, que fala um pouco sobre o shield do Winston não ter aquela marcação de HP como tem a do Reinhardt e da Ourissa. Quando você levanta o escudo do Reinhardt, você tá jogando em Reinhardt, você consegue ver quanto que você tem ainda de vida no seu escudo, pra poder saber o que que faz. Se recua, se vai pra frente. E a Ourissa também. Você tem aquele HP em cima mostrando quanto que falta pro escudo quebrar. O jogador comenta isso no fórum, dizendo que o Winston, ele é o único dos três heróis que não tem essa marcação. Ele até comenta que quando você tá recebendo dano no seu escudo do Reinhardt e da Ourissa, o escudo começa meio que a se quebrar. E o do Winston também ele começa a se quebrar, mas você meio que tem que adivinhar quando aquele escudo vai terminar, porque você não tem a marcação exata de vida que tem o shield, que tem o escudo. Ele comenta que isso é uma mudança pequena no shield, só acrescentar ali um medidor, um indicador de vida do shield, mas isso mudaria bastante e melhoria bastante a tua forma de jogar com o herói. Você saberia exatamente a hora de recuar ou a hora que você pode ir pra cima. E eu achei muito legal essa ideia dele, porque o Winston precisa mesmo dessa mudança. É uma mudança bem pequena, mas ajudaria muito. Até tenho um gif aqui, um vídeo pra mostrar pra vocês, de algumas outras skills que ajudariam também no jogo a você saber quando que vai terminar. Por exemplo, o jogador fez aqui uma animação do Genji usando o Reflect. Ele mostra exatamente o círculo da skill do Genji ali, a hora que vai terminar, pra você saber quando vai terminar. E também a do Reaper, assim você sabe quando que você vai voltar da forma de fantasma dele. E isso ajuda você a poder escapar um pouco melhor, ou aceitar a morte também, né? Mas fica melhor ali pra saber o que você vai fazer após terminar a skill. Bom, galera, o que você acha dessa mudança do Winston de algumas skills do Overwatch de indicador de vida, ou também indicador de término da skill? Você acha que ajudaria, que pioraria, que não mudaria nada? Bom, comenta aí se você gostaria de ter essa mudança no jogo, ou se você não gostaria de ter essa mudança. Lembrando, galera, que se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui na central, pra não perder os próximos vídeos, e ative o sininho de notificação, pra você ser notificado quando a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. A gente tem Instagram, Twitter, Facebook. É só seguir a gente lá, que tem várias novidades nas redes sociais também. Aqui quem falou que vocês foi o Ait, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, eu tô indo nessa. Fui! Fui! Fui!